Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu, Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da Salvação O Evangelho de hoje é bem sintético, pequeno, mas nos traz um ensinamento muito essencial para nossa vida. Porque Jesus ensinando a multidão, uma mulher do meio da multidão vai dizer, Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Aqui nós vemos uma bem-aventurança da Virgem Maria. Mas uma bem-aventurança que só tem sentido quando realmente nós entendemos aquilo que Jesus Cristo diz depois. Onde ele diz, Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Veja que Maria é feliz não por ter amamentado, mas sim por ter permitido que o Filho de Deus viesse através do seu ventre. Viesse ao mundo através dessa concepção virginal, através do sim da Virgem Maria, do fiat dela, que fez com que a obra da graça acontecesse nessa terra. Maria é feliz por isso. Assim também é a nossa vida. Nós seremos felizes não se tivermos muitas experiências espirituais, porque essas coisas são passageiras. Não seremos felizes por fazer muitas coisas na igreja. Não seremos felizes por, unicamente, se formos capazes de ouvir a palavra e colocar em prática. Por isso que Maria foi essa que ouviu a palavra, o anúncio do anjo, e a colocou em prática. E permitiu com que Deus realizasse tudo na sua vida. Assim deve ser também a nossa vida. Escutar a palavra para permitir com que essa palavra se torne carne também na nossa carne. E quanto mais nós vamos adentrando nesse grande mistério de transformar a palavra divina em carne na nossa carne, nós vamos aprendendo também a experimentar essa bem-aventurança da Virgem Maria, essa bem-aventurança dos filhos de Deus. Por isso que o Evangelho de hoje de Jesus Cristo vai nos chamar a atenção sobre essas duas atitudes. O ouvir, porque assim seremos felizes se primeiro ouvirmos a palavra de Deus. E esse ouvir a palavra de Deus significa justamente isso, ser atentos. Porque para ouvir precisamos realmente se despir dos nossos preconceitos, para sermos capazes de ouvir com docilidade, estar atentos à palavra de Deus. Para que, estando atentos à palavra de Deus, possamos ir adentrando nesse conhecimento desse mistério divino para sermos capazes de colocar em prática. Por isso que a primeira atitude que nós precisamos ter é ouvir. E para ouvir precisamos meditar, precisamos ler, precisamos escutar as pregações, precisamos de coração aberto e sem preconceitos, sermos capazes de realmente absorver o conteúdo da palavra. Para que assim possamos permitir com que ela, dentro de nós, vá gerando Cristo em nós. Mas esse gerar Cristo em nós depende de um ato de liberdade. Por isso que esse ouvir é também um ato de liberdade. Mas nós precisamos dar um passo a mais nessa liberdade, que não é só uma atitude passiva de estar parados ou contemplando, escutando a palavra de Deus, aquela palavra que nos vem. Nós precisamos, depois de escutar, entendê-la, interiorizá-la, sermos capazes de ir colocando em prática na nossa vida. Por isso que essas duas realidades são essenciais para cada um de nós. Ouvir e colocar em prática. Mas para que nós possamos colocar em prática, há algo no meio dessas duas coisas, que é o entender. E entender, nós só conseguimos entender a palavra de Deus através do Espírito Santo. Por isso que essa experiência de escuta e de prática é uma experiência da graça. Uma experiência de felicidade, uma experiência de vida eterna. Porque somente aqueles que experimentaram ouvir e tiveram essa liberdade de se esforçar, de colocar em prática, que serão capazes de experimentar essa verdadeira alegria dos filhos de Deus. Essa verdadeira bem-aventurança, que é sim uma participação da felicidade eterna, já nessa terra, que já é sim uma experiência daquilo que é a grande obra de Deus na nossa vida e na vida do mundo, para a salvação das almas. Por isso que Jesus, quando diz, muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, Ele está dizendo que nós seremos felizes se assim nós estivermos unidos a Deus, atentos a Deus, entendendo a vontade de Deus, para que assim possamos praticar essa vontade e unir a nossa vontade à vontade dEle, para que seja feita em nós também, segundo a palavra de Deus. para que essa palavra seja viva e se torne carne na nossa própria carne, assim como se tornou na vida da Virgem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.